Se o seu adversário avança peões pra cima de você, você se desespera e perde partidas, eu tenho uma coisa pra te dizer, avançar peão não ganha jogo. Assista esse vídeo e saiba porquê. Cari xadrista, tudo bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você que avançar peão não ganha jogo. Se você é um jogador que sofre com o avanço dos peões e não consegue saber o que fazer nas partidas, vou te ajudar. E se você é um jogador que avança peões e fica ganhando assim, infelizmente essa técnica sua não vai durar para sempre, porque você não vê grandes homens fazendo isso e sustentando essa super técnica que você utiliza. E se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, já quero convidar a se inscrever aqui no canal, porque é dessa forma você receber conteúdos relevantes, importantes e que fazem a diferença no seu nível de jogo. Então, vamos lá pro vídeo sem enrolação e ver a partida que eu separei pra ver com você hoje. A partida é uma partida desse ano. De brancas é um jogador 2x460, e de pretas do bov, ele é um dos maiores nomes da atualidade, muito criativo esse jogador. B4, C5, jogando uma siciliana, minha defesa preferida e que eu recomendo pra quem quer se tornar um jogador mais forte e pegar posições mais dinâmicas, que tem a chance de vitória, joga a siciliana. Cavalo F3, D6 e D4, abrindo a siciliana. Capturou, capturou. Cavalo F6, cavalo C3 e cavalo C6. Essa aqui é a siciliana clássica. Eu, particularmente, gosto muito da Neidorf. Todas as sicilianas são jogáveis, são boas. Desde que eu jogue uma siciliana, já está aí, na minha opinião, um passo à frente em busca de vencer nas suas partidas de pretas. Jogou o bispo G5, a linha mais crítica. E6 e D3. Até aqui, tudo bem comum na posição. Bispo D7, roque longo. A6, um lance importante porque já pensa no contra-jogo com B5. F4 e bispo E7. Capturou. Capturou. E as brancas aqui fazem lances importantes. O jogo das brancas está totalmente normal até aí, das pretas também. Mas o lance Rb1, esse aqui é um lance profilático, um lance importante, tipo de posição. Por que é importante? Deixa o rei numa situação mais segura. Em alguns casos, esse bispo às vezes tem retorno aqui para C1 se for preciso. Agora não que o peão tenha F4. Mas é um lance profilático e dá um pouco de espaço para as brancas. Porque tem tudo para vir um ataque pela coluna C. Ou com essa torre, ou com essa torre vindo aqui. Rock e H4. E estamos aí no tema que eu quero falar com você hoje. Seguinte. Avançar peão não ganha jogo. Quando o adversário vem muito, muito nessa sede de avançar peões em direção ao seu Rock. Primeira recomendação que eu dou para você. Tenta manter sua estrutura intacta. Se você manter sua estrutura intacta, ele vai levar mais tempos para chegar até o objetivo dele. O objetivo dele é chegar com esse peão até aqui, abrir a posição e causar danos para você. Só que quando você avança peões, por exemplo, H6 é um lance que deve chamar muita atenção. O que pode acontecer? Algo mais ou menos assim. Ele joga G4 e logo logo já consegue fazer G5. Você vê que ele não gasta dois tempos para atacar seu Rock. Ele vai gastar um tempo só. Então é muito perigoso quando você avança peões do seu Rock. Isso você ajuda seu adversário. Então na medida de desespero, vou defender a posição avançando peão. Já é o primeiro erro. E o que o Dubob faz? Ele ataca na outra ala. Ele responde da mesma forma. E joga B5. Então já que você vai avançar peão no meu Rock, eu vou avançar peão no seu Rock também. Capturou. Capturou. E agora esse Bispo aqui é bem chato e vai em direção ao Rock. E jogou Cavalo E2. Com a ideia de jogar Cavalo D4. E tentar incomodar um pouco a posição das pretas. E dama A5. Cavalo D4. E torre AC8. Você percebe que as pretas não perdem tempos na posição. E fazem só lances que vão em direção ao ataque. Enquanto as brancas gastaram tempo aqui com o Cavalo. Que seria alvo aí de muitos ataques pela coluna C. Chegando todas as peças atrás dele. E aqui veio G4. Bom, mais um lance aí de ataque das brancas. E você está vendo os peões chegando, chegando. E o Dubov com toda a tranquilidade do mundo. Jogou aqui Bispo por D4. Dama por D4. E esse aqui é um momento muito, muito instrutivo da partida. Por quê? Porque agora que os peões estão chegando, aproximando do Roque. Você precisa criar contra-jogo. E qual que é a ideia de você criar contra-jogo nessa posição? Esse Bispo seu está apontando para a ala do Rei do adversário. E não é o lugar ideal para esse Bispo apontar. Esse Bispo deveria estar apontando aqui. Juntamente com a Dama em A5. Geralmente a Dama em A5 na Siciliana combina muito com o Bispo em E6. Não dá para você pensar nesse plano nesse momento aqui. Por quê? Você precisa liberar a casa E6 para o Bispo. Então faz todo sentido jogar o lance E5 aqui na posição. É um lance bem interessante. Aqui parece que está sacrificando aqui um peão na posição. Mas em compensação aqui, logo logo já tem Torre E8 no mínimo na posição. E recupera o material muito, muito fácil. E sem falar nisso, o Bispo já vai entrar aqui em E4 batendo em C2. Então fica uma posição bem desconfortável depois de Torre E8 aqui. Então depois de E5, jogou Dama E3. E se eu quero fazer Bispo D7 e Bispo E6, eu tenho que tomar cuidado com o lance F5. Então, capturou o peão, Dama e Captura e Bispo D7. E agora você vai perceber a diferença dos planos dos dois jogadores. Enquanto as pretas tentaram fazer lances bem interessantes e conseguir melhorar a sua posição, por exemplo, aqui com o lance Bispo E6, as brancas continuaram com o plano de avançar peão e jogaram H5. B6. E agora já bate aqui no ponto A2, juntamente com a Dama. E veio A3. Lembra que eu comentei com você no começo do vídeo. Quando está chegando o ataque de peões, você deve manter a sua estrutura intacta. E as brancas foram obrigadas a mexer na estrutura de peão. Quando mexe na sua estrutura, você facilita o ataque. E agora, as pretas teriam que atacar com B4 e B3. Mas como o peão avançou, B4 já basta para criar dificuldades na posição. E aqui já fica uma posição bem delicada. Deveria ter jogado o lance Dama D2, para atrapalhar um pouco os planos. Mas, ele jogou H6 e aquela história. Avança peão, não ganha jogo. E esse lance aqui desespera muito, porque se peão toma Dama Captura, está levando mate na posição. Mas o do Bob jogou B por A3. E seguiu aqui H por G7. E parece que as pretas estão em uma situação complicada, né? Mas eu quero convidar você a pausar o vídeo e tentar descobrir o lance que se faz nessa posição. Eu vou colocar um minuto aqui de praxe. Mas, você pode pausar e aproveitar mais tempo para achar o lance. Porque esse é o tipo de posição que você não deve deixar o seu adversário respirar na partida. Se você faz um lance passivo, um lance que não vai agregar na sua posição. Ele está jogando aqui Dama H6 e te dando mate. Tem que falar que ele está tomando sua torre, né? Porque é a ração natural se ele tirar a torre daqui. Aí, vamos lançar como Dama H6 e começa a ficar complicada aí a posição. Mas, se você não deixar o seu adversário respirar, você vai vencer essa partida. Porque o seu ataque chegou mais rápido que o dele. E o seu ataque tem mais potência que o dele. Então, o que você jogaria aí de pretas na posição? E se você não encontrou a resposta em um minuto, pausa o vídeo e tenta achar ela, tá? Não se preocupe não. Esse tempo eu coloquei só para não ficar o vídeo muito longo e você se cansar e acabar saindo daí. E se você não esperou esse tempo, não calculou, você não é um xadrista de respeito. Você precisa pausar e fazer essa prática do exercício, tá? Não adianta você pegar a resposta pronta aqui e nem praticar um pouco, tá? Mas que você não consiga, tente, tá? Fica aí pelo menos uns 5 minutos quando vai fazer o exercício. Veja a resposta e se você não conseguiu, reveja ele no dia seguinte até fixar esse conhecimento, esse tema tático que talvez você não conheça. E aqui tem um tema bem legal, que é um tema de extração do rei e ao mesmo tempo expor o rei adversário. Dá muita vontade de fazer o lance peão por, só que ele toma com cheque, né? Então pode ser um pouco chato. Mas se antes de fazer peão por peão, fazer bispo a2, agora a captura aqui em b2 vai ser com cheque. Aqui ele fez rei por a2, mas se fizesse o lance rei a1 ou rei c1, vai dar na mesma, tá? Aqui captura, recaptura. E se viesse por c1, captura e recaptura. É a mesma posição. Depois disso tem torre b8, e se vier para c1, tem esse mate. E se vier para a1, é só tirar o bispo, que é mate também. Bem bacana se seguisse dessa forma. Aqui ele fez rei por a2, capturou com cheque. Rei por a2, dama cheque. Rei a2, dama por c2. Rei a1, dama por d1. E aqui, abandonou o jogador de brancas. Então tinha essa partida aqui muito, muito destrutiva. Acredito que vai ajudar bastante você nesse tipo de situação. Porque quando o adversário começa a avançar peão, avançar peão, a primeira coisa que você deve fazer, mantenha a sua estrutura intacta, do jeitinho que o do Bob fez nessa posição. Você vai perceber aqui, só voltar um pouquinho. Aqui, ó. Ele deixou tudo parado, né? Esse é um ponto muito importante. Segundo ponto importante, você deve ter controle do centro. Perceba que ele fez tudo para deixar um bispo ajudando no ataque e a sua torre também. Enquanto as brancas atacaram somente com os peões e a dama participando ali de leve no ataque. Então perceba isso nas suas partidas e com certeza você não vai sofrer tudo isso. E se você quer evoluir ainda mais no xadrez, eu tenho um convite para fazer para você. Aqui embaixo está aparecendo para você a semana do Enxadrissa de Respeito. Eu vou fazer aulas na próxima semana, do dia 6 ao dia 10. Aulas totalmente gratuitas que vão ensinar você a se tornar um jogador mais forte, passar dos 2 mil de rating e usar tudo o que eu recomendo para crescer no xadrez, que são os três pilares que eu defendo. Que é a estratégia vencedora, o pensamento lógico e o xadrez agressivo. Então vai ser uma semana completa de aulas que vão fazer você chegar em um próximo nível. No final eu vou abrir vagas para treinar diretamente comigo. Mas sem compromisso, participe da semana que você vai aprender muito, muito xadrez. Combinado? Seja para você uma ótima semana. Fica com Deus e espero você segunda-feira na Semana do Enxadrissa de Respeito. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho